É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Cê é louco hein DJ Patrick, tá com a piroca de osso mesmo hein moleque Cada lançamento é uma cachorra que vou em cima De tanto me mamar, de tanto ela chupar Ela falou que gosta, falou que acha bom Na ponta da piroca deixou marca de batom 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 Eita porra mulher, vai que tá uma beleza Senta na peica com força, sem fazer careta No som do paredão, na base do pandeiro Elas entram no clima com a dose de Big Ego Eita porra mulher, vai que tá uma beleza Senta na peica com força, sem fazer careta No som do paredão, na base do pandeiro Elas entram no clima com a dose de Big Ego Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada De tanto me mamar, de tanto ela chupar Ela falou que gosta, falou que acha bom Na ponta da piroca deixou marca de batom Na ponta da piroca deixou marca de batom Na ponta da piroca deixou marca de batom Eita porra mulher, vai que tá uma beleza Senta na peica com força, sem fazer careta No som do paredão, na base do pandeiro Elas entram no clima com a dose de Big Ego Eita porra mulher, vai que tá uma beleza Senta na peica com força, sem fazer careta No som do paredão, na base do pandeiro Elas entram no clima com a dose de Big Ego Eita porra mulher, vai que tá uma beleza Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Amém